Obrigada Vamos continuar com a música Oh I Oh I Quero Ir à Romaria Oh I Oh I Quero Ir à Romaria Oh I Oh I Quero Ir à Romaria Oh I Oh I Oh I Quero Ir ao pé Oh I Oh I Quero Ir à Romaria Oh I Oh I Quero Ir ao pé Andai comigo Meu amor Andai comigo Andai comigo Se não volte da capir Andai comigo Meu amor, andai comigo Andai comigo, senão vou te dar certo Oi, oi, tocaste-me a mim por outro Oi, oi, eu bem sei que me trocaste Oi, oi, também quero que me digas Oi, oi, quanto na troca ganhaste Andai comigo, meu amor, andai comigo Andai comigo, senão vou te dar certo Andai comigo, meu amor, andai comigo Andai comigo, senão vou te dar certo Oi, oi, aqui estás meu coração Oi, 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 essa brisar a lua brilha Oi, 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 não tenho mais que me dar Oi, 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 não tenho mais que me pedir Andai comigo, meu amor, andai comigo Andai comigo, senão vou te dar certo Andai comigo, meu amor, andai comigo Andai comigo, senão vou te dar certo Oi, 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 há um ano que te amo Oi, 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 há mães que te quero bem Oi, 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 há três trago-te no peito Oi, 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 sem dizer nada a ninguém Andai comigo, meu amor, andai comigo Andai comigo, senão vou te dar certo Andai comigo, meu amor, andai comigo Andai comigo, senão vou te dar certo Andai comigo, meu amor, andai comigo Andai comigo, meu amor, andai comigo Andai comigo, senão vou te dar certo Andai comigo, meu amor, andai comigo Andai comigo, se não vou, amareci